Berlim Nails & Beauty, primeiro nail bar de Blumenau, realce a sua beleza através de serviços de alta qualidade em um ambiente super aconchegante. Tradição blumenauense, anexo ao Clube Piranga. Eventos, casamentos, formaturas, corporativo. Bife de almoço de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. Rua São Paulo, 2929. Telefone 3323 4010. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Estamos começando agora o programa Charme dessa semana aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E essa semana é só alegria aqui no programa. As nossas convidadas da Alegria de Montar estão aqui para trazer muita diversão e muita alegria para toda a família. Eu estou recebendo aqui a Carolina Santos, a Maria Clara e o Fred aqui no nosso estúdio, porque nós somos amigas dos animaizinhos. A gente adora quando eles vêm aqui participando do programa também. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu quero dizer que eu estou com esse pijaminha porque eu estou vestida de alegria de montar. Quero apresentar para vocês os meus pets. Para quem não conhece, eu tenho dois gatinhos. E a Carol me deu esse presente lindo e eu já fiz questão de vestir. Linda. Para mostrar para todo mundo que sou eu, o Cosmos e o Brigadeiro, os meus gatinhos. E essa é a alegria de montar, né? Isso mesmo. Carol, muito obrigada pelo presente. Eu amei. Imagina. E eu quero que tu conte da empresa, quero que tu conte como é que nasceu a alegria de montar, como é que foi essa ideia surgiu. Primeiro eu quero agradecer o convite. Para nós é uma alegria estar aqui. E sim, quando eu pensei em fazer algo nesse sentido de vestuário, roupas e acessórios, eu pensei em como levar alegria para as famílias. Porque pijama eu compro, roupa eu compro, acessório eu compro. Isso é normal do dia a dia. Mas o que eu posso fazer de diferenciado para levar essa alegria realmente para as famílias? E aí foi quando eu comecei a fazer para beber, incluir os pais. E aí eu acabei na época tendo um cachorrinho. Foi quando eu pensei, tá, mas ele também não está vestido igual. É da família. É da família. E aí eu incluí o pet. E aí foi quando surgiu essa ideia, né? De vestir toda a família igual, incluindo os cachorrinhos, os gatinhos, né? Entendi. E depois disso, então, veio os rostinhos. Os rostinhos. É. Entendi. Por último veio essa personalização. Isso. Primeiro era toda a família vestida igual. Com uma estampa divertida. Divertida. E daí depois, igual e personalizado. E personalizado. E daí foi toda... Foi a virada de chave, na verdade. A virada de chave, que é o diferencial da alegria de montar. Que é o diferencial. Que a gente foi pioneiro, digamos assim, no mercado, né? Sim, exato. Hoje no Brasil... Claro. No Brasil é a maior marca, considerando o número de variações que a gente tem de cores, né? De produtos, de acessórios. E incluindo os pets, hoje no Brasil é a maior marca. E é lindo demais. E é verdade. Porque a gente vê, né? Pijamas, mamãe, papai com os mesmos pijaminhas. Mas nunca não vi nenhum personalizado. Exatamente. Essa é a grande diferença. E como tu falou, né, Carol? Uma cartela de cores, tamanhos e modelos muito variada, né? Sim. Tem verão, tem inverno. Terno, camisolinha. Isso. Com botões. Tem todas as cores que quiser que imaginar. E pode montar, né? Por isso que é a alegria de montar. Isso mesmo. Então, no caso aqui, a Carol monta pra mim. A minha foto com os meus dois pets, a Maria Clara tá com a fotinho dela e o Fred com a fotinho dele. E poderia ser invertido também, né? Sim. Mas o Fred escolheu assim, né? Então a gente tem que respeitar. Ele me pediu, pode ser só eu na foto? E a Maria também, né? Eu tenho pijama com eu, meu pai, minha mãe e o Fred. Não. Ai, que lindo. Um pijama branco. E é o que você mais gosta? Seu pijaminha branco, qual é o que você mais gosta? Eu acho que o que mais gosta, o que eu mais gosto, não é com cara. É um divertido que tem várias balinhas, assim. Ele é de jujuba. Adoro jujuba. Aí ele é todo colorido. É, a gente tem os divertidos também. Eu bem, tem. Claro que a gente foca no diferenciado que são os rostinhos. Mas tem de batata frita, de jujuba, de ovo frito, de patinha. Ai, bem fofo. Amei. Carol, qual é o site? Alegriademontar.com.br Isso mais. Vamos falar então um pouquinho da cartela de produtos. Porque são pijamas, são t-shirts. Isso. E são acessórios também, né? Isso. Vamos mostrar um pouquinho dos acessórios? Sim. Tem meinha, né? Isso. A meia também a gente lançou esse inverno. Foi um super sucesso. Uhum. Linda. É gostosa de usar. O tapa-olho. O tapa-olho. Uhum. Tudo, ó. Sempre combinando a estampa, né? A ideia é fazer o kitzinho pra dormir, né? Alegria de uma mulher preparada para dormir, né? Saíram vários memes. Roupa de propaganda nunca mais pra dormir, né? Aquelas de candidatos, assim. Sim, né? Isso é antes de alegria de montar no robôs. Isso. E essa é a fronha, né? Gente, que fronha mais linda. Aham. Eu amei. E também tem o chaveirinho, né? É. O dia do chá de sejum vou colocar no meu carro. Esse chaveirinho é muito lindo. Sofo, né? A gente sempre procura fazer um mimo pra mandar junto. Claro que não dá pra fazer em todos os pedidos. Sim. Mas a gente procura sempre um presentinho pra deixar mais alegre ainda o pedido. É pra todo o Brasil, né? Isso. Hoje a gente vende. Vários tamanhos, vários modelos e uma cartela de cores incrível. Isso. E ele é super confortável, porque às vezes é só bonito, mas ele é muito gostoso. Tem caimento, né? O tecido tem qualidade, né? É. E é legal falar que a gente tem desde recém-nascido, zero, até 14 anos, adulto do P até o plus size. Então, realmente é pra todo mundo. Não tem desculpa. Masculino, feminino. E pra pet, o que que tu tem pra linha pet, Dani? Tem as bandaninhas e tem a roupinha? Tem as bandanas, as roupinhas e as mantas pet também. Que são mantinhas levemente peluciadas que a gente faz. Ai, que fofo. E o pet também é uma das únicas marcas que tem pra, digamos assim, raça muito grande, sabe? Até 50 quilos a gente veste com roupinha. Com roupinha, que é super difícil de achar. É difícil de achar. Tem várias marcas, mas é mais difícil. Então, Carol, eu quero que tu deixe o site, o Instagram também, né? Porque o Instagram tem bastante coisa lá. Por favor, a gente tá pertinho dos dias dos pais, eu acho. Ah, é verdade. É um super presente pro papai, pra família. E o pessoal da região tem uma vantagem, porque o escritório, a fábrica fica em Blumenau. Então pode retirar. Não precisa fazer o pedido online. E chega no dia também. E chega, até um dia antes. Até um dia antes, super rapidinho. O Instagram é o arroba alegriademontar. E o site www.alegriademontar.com.br. Lembrando também que a gente falou de dia dos pais, mas tem pra namorados também, né? Vende muito pra casais, né? Aniversário de namoro, de casamento. Dá pra trocar sotinhos ali no pijaminha, né? Colocar um no pijama do outro, fazer uma surpresa. É, e agora também a gente tá vindo logo o verão também, t-shirts pra praia. Sim, a gente tem o short banho, super sucesso, estourado. Porque usa na praia, com biquíni. Com biquíni. Joga o shortinho, é bem fofo. Então, é um presente lindo, é um presente personalizado. E eu duvido que não tenha alguém que não vá amar ganhar um presente. E até se emocionar ganhando um presente desse. Como foi o caso do... Temos famosos também. Temos. Que a alegria de montar, né? Sim, sim. A gente tem vários famosos recebendo e realmente se emocionando. Porque é uma surpresa a partir do momento que tu nunca viu isso, digamos, né? Essa ideia. Então, quando tu recebe, assusta, né? Tipo, nossa, é o meu rosto aqui nessa roupa. Então, realmente, tá bem legal. Assim, a gente espera poder levar cada vez mais alegrias pra todas as famílias. Ai, que lindo. Muito obrigada pela presença de vocês. Adorei ter vocês aqui. Maria Clara, Fred, bonitão aqui. Nós que agradecemos. Carol. Foi um prazer. Muito obrigada. Amei o presente. Vou mostrar pros meus gatinhos. Que bom. E sejam sempre muito bem-vindos aqui no programa. Tá bom. Obrigada, tá? Muito obrigada. Até mais. Bom, a gente vai pra um breve intervalo comercial. A gente volta no segundo bloco. Não saia daí. É rapidinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.